Música Olha a turma aí bebê, tamo aqui, vamos começar a gravar agora Um trabalho pra novos tempos Música Pensa num povo paciente, competente e bom de serviço Gravamos aqui, três dias de gravação Não perderam a paciência nem um dia comigo Ah, obrigado, obrigado pela paciência e parceria Cola na publiciel bebê, que você grava e decola Música 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 Música